Música 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 É que se escuta, é que se escuta bonito, né? É que se escuta, é que se escuta, é que se escuta. É que se escuta, é que se escuta, é que se escuta. É que se escuta, é que se escuta, é que se escuta. É que se escuta, é que se escuta, é que se escuta. É que se escuta, é que se escuta. É que se escuta, é que se escuta, é que se escuta.